Os problemas estruturais do loteamento Rosa do Oeste em São Cristóvão tem revoltado os moradores. Nós estávamos há pouco em Nossa Senhora do Socorro, agora vamos até a cidade de São Cristóvão. E com prazer nós vamos cumprimentar a repórter Candice Matos. Aline Aragão viajou para os Estados Unidos e foi passear em Orlando. E a nossa querida Candice Matos, essa grande profissional da TV Sergipana, nos dá o prazer de estar ao vivo hoje aqui no Balanço Geral. Prazer em cumprimentá-la. Bom dia, Candice. Bom dia, Fábio. Bom dia a você que assiste ao Balanço Geral. Prazer todo meu estar aqui de manhã cedinho para mostrar os problemas da comunidade. Porque, Fábio, cada vez que a gente vem numa localidade como essa aqui, a gente toma um susto, viu? Porque aqui a gente está na Rua R2, no loteamento Rosa do Oeste em São Cristóvão, no conjunto Eduardo Gomes. E olha a situação dessa rua aqui. Essa Rua R2. Mas igual a ela, todas as ruas dessa área estão desse mesmo jeito. A gente vê que nas ruas o poder público chegou a colocar cascalhos. Mas aí o que acontece? Chove e a dificuldade se torna imensa. Se criam fendas, como essas aqui que a gente está vendo. E aí, olha só, como é difícil. Como é que carro passa por aqui? Como é que as pessoas trafegam por aqui? Imagina no meio da chuva. O risco de acidente é algo que é iminente. E aí, por causa disso, o Diogo, ele chamou aqui o Balanço Geral. Olha, até pra eu chegar, pra eu me locomover, tá difícil. Ele chamou o Balanço Geral porque você não aguenta mais, não é, Diogo? A gente vê que a dificuldade, ela existe e é difícil morar aqui, hein? É difícil. A gente tenta se locomover aqui, os canos expostos de água, quando chove aqui. A gente tenta passar de moto, de carro, não consegue, é capaz de cair aqui. E outros, os políticos aqui esqueceram da gente. Então, vamos ser aqui da gente mesmo. Ou a gente bota uma areia na porta pra tapar o buraco, pra guardar o carro na garagem. Porque aqui estamos abandonados. Comércio, tudo, não tem como fazer nada aqui nesse conjunto, né? A revolta toma conta da comunidade de uma maneira que todo mundo levantou cedinho, quando viu a gente aqui, pra poder falar um pouco e mostrar a dificuldade. Cuidado pra não cair. Cleones ia cair, agora sou eu. Pra mostrar, não é, seu Elias, essa dificuldade. Eles vieram aqui quando pra colocar esse cascalho, mas parece que o cascalho não adianta muito. É, bom dia. Nós estamos aqui redivigando nossos direitos, né? Porque eles fazem um pariativo. É tapar os buracos da rua, pra poder fazer mais uma melhoria pra gente. Mas o que nós vemos é que nós não queremos só isso. Nós queremos pavimentação de esgoto, nós queremos calçamento. Apesar que eles vieram mês passado, fizeram a medição, né? Mas as nossas condições aqui é muito precária. Muito precária. O que nós precisamos é que eles venham olhar pra nós e acabar com esse problema. Olha, rede de forças explodir, estourar daqui na porta, correndo. Não tem, a gente não aguenta mais. Não aguenta com o poder público, porque nós só faz voltar, voltar e nada deles. É isso que eu agradeço. Obrigado. Vocês acham que é só essa rua aqui? Eu vou convidar vocês, olha, porque tem uma galera aqui com a gente. Vamos lá na outra rua pra mostrar que não é só lá, não. A gente vem aqui, ó. Vamos andar rapidinho pra mostrar que na outra rua, essa é R2 que a gente foi. Agora a gente vai pra rua R pra mostrar que é a mesma coisa. O problema não é só falta de pavimentação, sabe, Fábio? O problema é que existe uma falta de estrutura por completo. E aí a comunidade se sente completamente abandonada. A gente tá chegando aqui na rua R pra mostrar que isso se repete em todas as ruas. Vale lembrar que aqui nesse local, no Rosa do Oeste, as ruas são a ordem alfabética. Então todas as ruas estão desse jeito, ó. Não dá, não dá realmente pra viver assim. Dona Aline, vem cá falar comigo. Ó, a Aline tá aqui com a gente também. Não tem a nossa colega, mas tem entrevistada. Dona Aline, transporte público chega por aqui? De jeito nenhum. Há muito tempo que a gente não vê nem nada aqui pra nossa comunidade. Nós estamos pedindo socorro, Fábio Henrique. Tudo bom? Bom dia geral, bom dia geral aí. Balanço geral aí. Então a gente tá pedindo socorro que lembre de nós. Aqui a gente tá abandonado aí. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas vamos olhar pro Rosa do Oeste, pessoal. Ontem mesmo, ontem à noite, eu tapei aqui um cano aqui. Foram dois. Eu pedi a meu esposo, tapa aqui porque vai estourar o cano e é pior pra dona Dezo, né dona Dezo? É assim mesmo. Um bom dia aí pra vocês aí e lembre da gente, tá certo? Olha só, seu Aguinaldo também que tá comigo, pra só reforçar tudo isso, não é, seu Aguinaldo? Como é que o senhor faz pra chegar até em casa? Como é que o senhor faz nessa questão de se um esgoto, se um cano, um carro passar por cima e um cano for aberto e estourado? Rapaz, é muito difícil aqui morar no Rosa do Oeste, porque nós estamos esquecidos totalmente pelo poder público e é só promessa. Alguns vêm médio pra enganar a população, dizendo que vai passar calçamento e só mentira, só enganação. Eu tenho minha mãe que é doente ali, não pode nem se locomover pra sair dentro de casa pra pegar um carro na porta, porque é buraco só aqui no Rosa do Oeste. É isso, tá vendo? Nossa, olha ali, nem eu tinha visto isso, o seu Diogo foi ali pra aquela cratera, quase toma ele, assim, até a metade do corpo dele, dá pra gente perceber a profundidade, imagina algum carro passar por aqui, um ônibus, isso é impossível de passar por aqui. Olha aqui, os canos estão abertos, é ao vivo assim, gente, a gente vai vendo com a comunidade o problema e eu faço questão de mostrar tudo isso, porque não dá, não dá pra viver dessa maneira. A gente tá vendo aqui a fenda, os canos, não é, seu Diogo? Os canos expostos, vem cá, seu Diogo, e aí nem carroça passa aqui, né? Nem carroça, nada, aqui não passa carro nenhum, o vizinho tá com o carro impossibilitado de tirar da garagem, e aqui, ó, ó o buraco aí, ninguém passa, até o pedestre aqui, tá arriscado a ter um acidente aqui nessa rua, viu? Até o próprio pedestre. Bom, olha, a situação é crítica, a gente presenciou, a gente viu a profundidade, por exemplo, dessa cratera, e a gente pede providência, não é, seu Diogo? Providência pra que enxerguem essa localidade. É, pra olhar pra gente com mais carinho, né, porque aqui ainda dizem, que eu vi de uma fonte aí, segura que esse loteamento aqui tava pronto no papel, mas só que quem tá pronto é em outro local, foi aprontar o outro local, por causa das construtoras que fizeram os prédios. É isso, tá aí, a realidade não tem nada pronto por aqui, e a gente fica com esse apelo da comunidade, todo mundo para, todo mundo quer falar, mas infelizmente a gente tá com o tempinho apertado. Peraí, olha, os vereadores da gente moravam tudo aqui, olha, quando ganhou, aí, caíram fora, foram morar no apartamento e saíram daqueles... Aí, Fábio Henrique, a gestão pública precisa olhar por essa localidade aqui, loteamento Rosa do Oeste, no conjunto Eduardo Gomes, em São Cristóvão, hein? É isso, a gente fica aqui, já já a gente volta com mais bronca da comunidade pro Balanço Geral. Ok, Candice, obrigado, e povo chamando Candice, querendo falar, aliás, parabéns ao nosso, parabéns a Candice, obrigado por estar aqui no Balanço Geral, abraço a nossa querida companheira, colega Aline Aragão, e ao nosso mestre Bica, né? O mestre Bica é o mestre das imagens, esse Bica é um sucesso extraordinário, é o mago das imagens, hein? É um sucesso extraordinário, olha, a nossa produção está ligando, tentando falar com Horácio, que é assessor de comunicação da Prefeitura de São Cristóvão. Mostramos aí o problema da Rua 2 e da Rua R, é a Prefeitura colocou o cascalho, mas aí com a chuva, a chuva acabou levando tudo. Chama atenção também da Dezo, porque atenção, Flávio Vieira, acorda, Flávio, Dona Carmosita, dá um tapa aí nas costas, tapa com carinho, né? Nas costas de Flávio, acorde ele aí, Flávio, muitos canos estourados também aí na Rosa do Oeste com o problema da chuva. Então você junta cano estourado, chuva que levou à pavimentação, deu no que acabamos de mostrar aí com a repórter Candice Matos.